Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, por aqui Alisson Feitosa e dessa vez trazendo pra vocês mais uma etapa do Campeonato Sagipano de Tiro Prático dessa vez vocês vão acompanhar nossa primeira etapa de NRA e saque rápido então fica conosco, aproveita e já deixa seu like, se inscreve e ativa o sino pra receber novo conteúdo confere lá porque você já vai ver como é que funciona nossas etapas, nossas modalidades, vamos lá Então vamos lá pessoal, conhecer um pouco do alvo que é utilizado nas duas modalidades tanto o NRA rápido como o saque rápido, esse é o alvo oficial, onde vocês percebem que tem uma variação que vai do 6 até o número 10, mostra aqui Gustavo, essa zona de pontuação vale 10 pontos E essa zona do X também vale 10 pontos, a questão é que o X vai servir como critério de desempate pra questão de quantos 10 a gente teve, quem teve mais X vai servir como critério de desempate, ok? Então essas duas modalidades é bastante interessante pra aquele desportista, tá querendo ingressar no esporte do tiro mas ainda tem um pouco de receio, não quer entrar pelo IPCC, que é uma modalidade mais dinâmica, mais acelerada muito mais regras, geralmente a turma costuma entrar pelo NRA rápido ou pelo saque rápido é muito interessante porque são modalidades mais estáticas e você apenas com observação você consegue desenvolver uma boa prova, evidentemente que sempre atentando pras regras de segurança isso nós temos os nossos árbitros, os nossos range officers que cuidam da segurança pra evitar que aconteça algum problema e pra garantir a segurança e a diversão do nosso desportista então vamos lá conhecer um pouco mais dessas duas modalidades então vamos lá pessoal, de forma bem resumida vamos tentar explicar aqui o saque rápido são três distâncias, 15 metros, 10 metros e 5 metros onde no total da prova a gente efetua 50 disparos que são distribuídos da seguinte maneira a 15 metros a gente vai fazer três sequências tempo de 8 segundos, 6 segundos e 4 segundos cada série dessa a gente efetua 5 disparos sendo um em cada alvo, que vocês já conheceram e vocês percebem que eles estão distribuídos em distâncias são três sequências iguais tanto em lateralidade quanto em verticalidade então depois de terminadas as três sequências levanta-se os pontos com o árbitro a gente vem pra distância de 10 metros de novo uma sequência de 8 segundos, 5 disparos depois 5 disparos em 6 segundos depois 5 disparos em 4 segundos termina a série, soma-se os pontos a gente vem pra sequência de 5 metros não falei, todas as sequências a mão sai acima do ombro ok? vai ser dado o timer, a gente vai sacar a arma e sempre efetuando um disparo em cada alvo essa sequência de 5 metros, os tempos serão diferentes serão a primeira sequência em 6 segundos, 5 disparos depois 5 disparos em 4 segundos depois 5 disparos em 3 segundos e por fim, a gente vai escolher um dos alvos e a gente vai efetuar 5 disparos no mesmo alvo em 3 segundos ok? então 5 disparos no mesmo alvo em 3 segundos finalizado das 50 disparos soma-se os pontos deduz alguma penalidade ou seja, qualquer disparo fora do tempo vai ser retirado a maior pontuação ou seja, 10 pontos por penalidade e a gente também tem a tolerância de cada tempo de 0,3 segundos então, cada tempo, cada sequência a gente tem essa tolerância caso o atleta passe um pouquinho do tempo tranquilo? vamos ver agora como é que funciona o NRA e aí vamos pra o NRA a gente tá falando aqui de forma resumida porque vocês vão acompanhar os atletas atirando eu vou estar atirando, os árbitros e aí vocês vão perceber tudo isso que eu tô falando na hora, na prática então o NRA, a prova toda, ela é realizada numa distância de 25 metros são 24 disparos distribuídos em 4 carregadores com 6 munições se for revólver também 6 munições por carga e aí a gente vai efetuar esses 24 disparos no máximo em 80 segundos desde o start até o tempo final e a gente obrigatoriamente tem que utilizar e realizar esses disparos em 4 posições a gente vai iniciar os disparos em pé 6 disparos troca o carregador vamos mais 6 disparos ajoelhados mais 6 disparos sentados e finaliza com mais 6 disparos deitados finaliza tudo isso dentro de 80 segundos vai lá soma os pontos deduz penalidade se tiver disparo fora do tempo qualquer penalidade que seja vai ser retirado 10 pontos do atleta então é isso forma resumida vocês vão ver como é que funciona na prática e quem quiser saber de mais detalhes tem mais algumas regras que a gente não falou para não ficar muito extenso entra pessoal se filia ao clube de tiro se filia na sua federação no seu estado o esporte é show de bola agrega muito muita amizade muita família muitos amigos então não fica de fora não vai para o seu clube se filia e entra nesse esporte que é o esporte que mais cresce no mundo vamos lá 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 e aí pessoal agora a gente vai passar agora a gente vai passar uma linha 5 atletas pistolas variadas daquela forma que a gente já tinha explicado vamos ver como é que a linha vai se sair vamos lá atenção atiradores todos prontos óculos e abafador a espera aqui senhores não apoia a arma levanta levanta finalizado o tempo checo aí ok vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Então pessoal, a gente acabou de concluir a nossa participação como atleta Porque a gente também figura como árbitro Nós somos árbitros da Confederação Brasileira, da Federação Tanto é que a gente atira antes de todos os atletas Para que depois a gente possa ficar à disposição dos atletas Então eu já terminei minha participação como atleta Também sou Ranja Master, a gente coordena a arbitragem Nas competições aqui no estado de Segipe Finalizamos, acho que boa pontuação NRA, o máximo que você pode conseguir é 240 pontos A gente conseguiu 231 pontos E o máximo da pontuação do saque rápido é 500 pontos A gente conseguiu atingir 488 São duas boas pontuações E também estamos com essa pontuação concorrendo no Campeonato Nacional No Campeonato Brasileiro Online Só que a gente não sabe, os atletas ainda estão atirando Vamos ver até o final com a apuração de todos os atletas Ver como é que ficou o ranking Se a gente pegou o pódio ou não Beleza? Então segura e você vai ver no final Vamos lá E é isso pessoal Chegamos ao final de mais uma etapa No Campeonato Sagipano de NRA e Saque Rápido E terminamos bem Graças a Deus Terminamos em primeiro lugar no NRA E em primeiro lugar no Saque Rápido Vamos ver como é que vai ser a pontuação Para o Brasileiro Porque a nossa pontuação agora também valeu Para a etapa do Brasileiro Online Então é isso, espero que vocês tenham gostado Como a gente falou Quem quiser saber mais detalhado sobre as modalidades Vai no clube Entra no esporte Pesquisa lá Confederação Brasileira de Tiro Prático Confederação Sergipana de Tiro Prático Ou aqui O nosso clube é Tirar Clube em São Cristóvão Sergito Já sabe pessoal Deixa seus comentários Sugestões, críticas E no máximo Ou você treina Ou você dá desculpa E na rua é muito pior E na rua é muito melhor